Tá em tempo, hein, de deixar a casa linda pro Natal com a Móveis Pietá. Vai comprar direto da fábrica, com qualidade, promoção, a pronta entrega. Como, por exemplo, esse rack mais painel tem opção na cor branca também, por quanto? Por apenas 12 de 89. E o sofá aqui, Rogério? Retrato, com opção de cores, por apenas 12 de 119. Pronta entrega, tá? Em todas as lojas, Móveis Pietá, tá rolando troca de mostruário com descontos reais de até 70% e entregam antes do Natal. Mais informações, vai lá no site. Móveis Pietá.com.br Direto da fábrica.